Olá, meu fera! Voltamos agora para falar de eletronegatividade. Depois desse monte de aula bacana que você teve aí, continuando aqui com a gente, vamos ter mais aulas bacanas, aulas com aprofundamentos, aulas que realmente dão condições para você fazer qualquer concurso Enem e Vestibulares no Brasil. Bacana? Bom, eletronegatividade, quem quiser anotar, anota aí, né? Eletronegatividade é uma medida, na verdade. Ela mede a facilidade com que um átomo ganha elétrons. Você pode também botar que a capacidade que o núcleo de um átomo tem em atrair elétrons envolvidos em uma ligação covalente ou em uma molécula isolada. Então, eletronegatividade, ela é considerada também uma medida. Olha só, a medida é uma medida que o cara ganha elétrons. Então, o flúor, a eletronegatividade, ele é 4. De uma tabela para oito, pode avaliar alguma numeração. O oxigênio, 3,5. O nitrogênio, 3. O cloro, 3. O bromo, 2,5. O estrôncio, o lítio, 1. Sódio, 0,9. Bário, 0,9. Potássio, 0,8. Então, eletronegatividade, se você está observando aí, ela também é uma tendência. E a tendência dela é que ela seja assim, ó. Quanto mais para a direita... Ficou um verdinho aí, não foi? Que não ficou bacana. Ficou amarelo, na verdade, né? Então, vamos lá. Quanto mais para a direita e para cima, maior é a eletronegatividade. Então, a gente pode dizer o seguinte aqui. Por exemplo, qual o elemento da família 3A é mais eletronegativo? O boro. Qual o menos eletronegativo? É, atalho. Qual o elemento da família 6A é mais eletronegativo? Oxigênio, menos, polônio. Lembrando que eu não vou falar os de baixo, certo? Beleza? Qual o elemento químico no terceiro período que é mais eletronegativo? Aí é o cloro. Sandrão, mas os gases nobres não entram? Os gases nobres, eles não precisam ganhar elétrons, né? Então, eles não precisam fazer ligação. Beleza? Então, não vai entrar no nosso raciocínio aqui, não. Qual o menos eletronegativo? O sódio. Qual o cara do quinto período tem menor eletronegatividade? É o rubídeo. Qual o que tem maior? O iodo. Na família 7B, qual o que tem maior? Manganês. Qual o que tem menor? Você pode considerar aqui o BH, o bórrio, por exemplo. Qual o cara da família 1B é maior? Qual o cobre? Qual o menor? O ouro, certo? Beleza? Você pode considerar aqui um ou outro aqui, tanto faz. Porque, na verdade, esses caras da maioria são artificiais, né? Então, eu não estou levando em consideração eles. Bacana? Então, você viu como é fácil determinar a eletronegatividade. Mais para a direita e mais para cima. O que é que a eletronegatividade mede? Ela mede a facilidade com que um elemento químico ganhe elétrons. Quem é o cara mais eletronegativo da tabela periódica? É o flor, F de fodão. Ele é o gostosão na tabela periódica. É esse cidadão aqui, o flor. Certo, galera? Beleza? Vamos para a próxima agora. E aí 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 E aí